Sai de reto, invejoso Aponta pra ele Aponta pra aquele invejoso A casa que você comprou, ele te zoiou O carro que você conquistou, ele também te zoiou Te copite, elogio o tempo todo Esses são indícios do invejoso Aquilo que você sonhou, diz que também já sonhou Se você tá feliz, bastante cuidado Pro olho corpo do invejoso Eu tô de corpo fechado Sai de reto, invejoso Seu acasalado Sai pra lá, cansa do NG Do graças a Deus que eu sou brindado Sai de reto, invejoso Sai, sai Seu acasalado Sai pra lá, cansa do NG Do graças a Deus que eu sou brindado É, invejoso A casa que você comprou, ele te zoiou O carro que você conquistou, ele também te zoiou Te copite, elogio o tempo todo Esses são indícios do invejoso Aquilo que você sonhou, diz que também já sonhou Se você tá feliz, bastante cuidado Pro olho corpo do invejoso Eu tô de corpo fechado Sai de reto, invejoso Sai, sai Seu acasalado Sai pra lá, cansa do NG Do graças a Deus que eu sou brindado Sai de reto, joga a mão e diz Sai, sai Seu acasalado Sai pra lá, cansa do NG Joga a mão, joga a mão, Rio de Janeiro Sai de reto, invejoso Sai, sai Seu acasalado Sai pra lá, cansa do NG Do graças a Deus Só mais um, só mais um, vai Sai de reto, invejoso Sai, sai Seu acasalado Sai pra lá, cansa do NG Do graças a Deus que eu sou brindado Tudo que você conquistou Ele me sonhou Sai de reto, invejoso Muito obrigado